Aplausos E o moço A boca molhada E ainda marcada Pelo beijo seu Aplausos Né? Seu amor E o seu carinho Diga Que você Já me esqueceu E se Mais choque Com jeitinho Esse coração Que ainda é cedo Diga Que o meu pranto É colar via Mas não esqueça Que você Foi meu um dia 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 Que já não me quer Nego que me pertenceu Eu faço a boca molhada Pelo beijo Pelo beijo seu Né? Né? Seu amor E o seu carinho Diga Que você Já me esqueceu Já me esqueceu Mas não esqueça Mas não esqueça Que você Seu amor Eu faço a boca molhada Diga Que já Que já não me quer Que já não me quer Nego que me pertenceu Eu faço a boca molhada 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 Obrigada Obrigada Ai adoro essa música Lembrando, um cara E aí